Eu sou o Pablito, sou diretor aqui do Sindicato dos Trabalhadores da USP, do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, que aqui no Brasil impulsiona o Diário Digital Esquerda Diário. Queria fazer uma grande saudação ao ato internacionalista que está acontecendo aí na França, organizado pelo Diário Digital Revolução Permanente. Queria falar um pouco que aqui no nosso país a gente está vivendo os efeitos da crise econômica internacional. O nosso país é um dos países emergentes que está no olho do furacão da crise econômica, que para nós aqui está significando, assim como aí na Europa e em outros países do mundo, uma série de medidas de ajuste que o governo vem implementando, atacando as condições de vida dos trabalhadores, rebaixando nossos salários, aumentando o desemprego, a inflação, o custo de vida e a precarização do trabalho. Isso está em meio a uma situação nacional em que o governo vem atacando, por um lado, os trabalhadores, e a direita, por outro lado, também vem tentando capitalizar essa crise do PT, desgastando o governo e agora fazendo, inclusive, um pedido de impeachment formal, que foi aceito agora recentemente contra a presidente Dilma. Por outro lado, os trabalhadores estão se mobilizando contra todos esses ataques. Então, esse ano foi um ano percorrido por várias greves, muitas lutas operárias na General Motors, na Vox e em outras montadoras, nos carteiros, serviços federais. E agora, inclusive, nós estamos vendo a juventude aqui no Brasil protagonizar um grande processo de luta contra a parte dessas medidas dos ajustes, que vai levar ao fechamento de várias escolas. Hoje já são mais de 200 escolas ocupadas, só aqui em São Paulo, e hoje, inclusive, os secundaristas estão fechando mais de 20 avenidas aqui em toda a cidade de São Paulo, dando um enorme exemplo de luta que está contagiando todos os trabalhadores nos locais de trabalho e estudo. Então, aqui no Brasil, a gente vem lutando para confluir com essas lutas e na perspectiva de construir uma alternativa independente dos trabalhadores, que não esteja nem com os patrões, nem com a direita e nem com o governo, que também vem atacando os trabalhadores, mas também batalhando pela necessidade de uma esquerda revolucionária, dura, que se enfrente contra esses ajustes e possa ser uma alternativa a cada um desses processos de luta que estão acontecendo aqui. Então, por essa via, a gente acha que a gente também está confluindo com o sentimento de outros trabalhadores da juventude internacional, que estão lutando também contra os efeitos da crise econômica. Então, queria encerrar fazendo novamente uma grande saudação ao ato internacionalista que está sendo organizado na França, pela Revolução Permanente, e aqui desde o Brasil nós esperamos que seja um grande ato, que tenha muitos frutos e que possa avançar aí também numa alternativa de esquerda e revolucionária para os trabalhadores aí na França também.